O que é que tem gatinhas? Tudo bem com vocês? Tô aqui com... A diva, né? A diva. Coitada, né, gente? Deixa ela achar, né? Deixa ela achar, né? É claro! Enfim, Lian cutucando o nariz. Bonito! Chualê. Weirs. E aí, galera? Chia e... Ravizocas. Que saiu o penteado. Que tristeza. Saiu, cara. É o final do ano do dia, né? Já tá destruído, tadinho. Enfim, galera. Nós vamos fazer, amiga. Vamos comprar os presentes, não é o pere. É, tá bom. Porque tá chegando o aniversário dela. Que dia que foi? Nem esperava. Falta dois dias. Enfim, aí a gente precisa comprar um present pra ela, né? Porque eu não faço ideia do que eu vou comprar. Então nós vamos juntas, porque duas cabeças tentam melhor. E eu também tenho que comprar o meu, eu também tenho que comprar o de Páscoa, eu tenho que comprar um monte de coisa. Aqui tem coragem. Nossa, amiga, você vai comprar... Oxê! A Páscoa é quando, mano? Não sei. Estamos no Shoplis. Peixonautas. Peixonautas. Que cheiro é esse? Mano, tá louco? O quê? Você não ouviu? O que ele falou? Peixonautas. Não lembra? Não tá escrito Peixonautas. Não, as cores do Peixonautas. É do Pinófio. Não, amiga. Enfim, né, galera? Vamos ignorar esse comentário. Amiga, a gente vai se separar, né? Hã? Não sei. O que vocês vieram fazer no Shopping? Você não veio comprar as coisas da viagem? Eu não quero a minha companhia. Não, eu tô perguntando. Você não veio fazer? Eu vim chupar sorvete, mas daí não deu certo a gente fazer trazer vocês. Eu trouxe sua... Ah, entendi. Malagradecida. O que? Feixonautas. Aí você não lembra as cores. Nossa, nada a ver. Não me diga. Nada a ver. Enfim, gente, vamos pra Re-Happy, porque é o único lugar que tem de brinquedo. E a Tia Márcia disse que ela gosta de coisa de surpresa. Bom, ninguém já comprou uma coisa de surpresa. Não, é. Então você tem que me falar o que você comprou. Amiga, tem que ser coisa diferente. Eu não ouço, mas... Não, não vai ter, só tinha um. O quê? É o que eu comprei, só tinha um. Então... Eu até fiquei segurando assim, ó, pra ninguém entrar. Pra ninguém comprar. Chegamos num lugar, gente, mais incrível do mundo. Ai, que isso? Oi, amiga, que delícia. Oi. Tudo bem? Amiga, eu vou só dar uma olhadinha porque é meu sonho. Mostra aqui, amiga. Mostra aqui, velho. Nossa. É brincadeira, foi o primeiro que eu vi de surpresa. Ah, tá. Mas o que que é? O que que é isso? É um baby unicorn. Vai abrir e vai ter um... Ah, um unicórnio. O quê? Não acredito. Se fosse maior, até seria legal, mas é muito pequeno. Ó, mostra aqui, amiga. Gente, meu sonho aqui, ó. Eu quero a minha... As... As... Eu quero essa. A generating, ó. Ah, não. Eu quero essa que ela viaja. Ordinary. Então, tá bom. Eu quero... De cavalo, amiga. Ô, amiga, daí você compra uma dessa e daí ela pode andar no cavalo, ó. Gente! Que lindo, cara! Mas eu não vou. Mas eu não vou. Vamos ver isso, galera. Eu queria... Mas eu não vou. O pior é que esses brinquedos são... O olho da Kari nem brinca direito. Ela só gosta de pelúcia. É uma pelúcia? Eu não entendi. É uma boneca. Nossa, mano, mas você só entendeu agora? Faz tempo. Faz tempo, né? Tá, gente. E agora? É da minha época. Esse aqui eu achei, tipo, bem legal. Esse aqui. Porque, tipo, ele... É para fazer... Só que daí vem uma boneca. E esse aqui vem uma pelúcia. Que dá para ela brincar um monte com a pelúcia. Ela interage. Porque ela interage. Ah, com pilha. Ah, é mais legal esse, né? Uhum. Ah, os dois são legais. E ela vai cuidar. E esse é o quê, moça? É um monstro. E assim é dessa mesma linha, ó. Esse aqui você deu para ela de Natal, né? É. Tem bastante coisinha dentro. Gente! Vem duas chuprasinhas dentro dele. Eu vou comprar um desse, eu acho. Esse aqui? É, que vocês acham. Eu acho legal. Tá, daí você vai comprar esse? Eu vou começar meu vídeo. Eu vou decidir. Então tá. Eu vou, mamãe. Assim? Maluco. Não vai. Tá, gente. Então vai ser este daqui, que é um bicho. Daí ela... Só o momento. Ela que vai comprar a pilha. Já. A Boo, mano. Ai, que sasquinha. Ai, que diva. Ah, do monstro do S.A. Aham. Ah, gente. Que coisa mais linda. Essa até eu queria. Eu também. Eu não vejo a hora do Ravi estar brincando com essas coisas aqui. Ah, meu Deus. Amiga, nossa. Ah, você chutou a minha canela. Gente, que idiota. Gente, não vou mais brincar com você. Você é sem graça. Você é chata. Você não sabe brincar. Para. Amiga, você chutou muito. Tá doendo? Eu tenho só uma vez. O que? Amiga. Obrigada. O que? Silvana Familis. Ai, gente. Que ódio dela. Ela tinha um monte. Ela tinha essa casona. Ela tinha o que mais que ela tinha? Você tinha essa aqui? Eu tinha... Eu tinha muito. Você tinha... Tinha? E daí o que ela fez? Ela doou? Pois é. Eu acho que as pessoas não compram mais. Eu tinha esse. Tinha. Ah, gente. É muito lindo. Eu super compraria. Eu tinha essa família. Não tinha, não? Tinha assim. Só tinha um gatinho, amiga. Só tinha essa aqui, ó. Eu tinha as duas. Eu tinha a pequeninita também. Eu tinha três. Nessa família. Amiga, era do coelho. O gatinho só tinha um, mano. É verdade. Saudade. A gente fazia uma cidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tinha uma época que eu e o nosso grupo a gente... Não era eu e o nosso grupo. Acho que eu e a Tendi. E eu? Não era. Eu tava junto. Enfim, nós... A gente jogava esses bichos da janela. E a gente falava que... Não posso falar. Mas... Sei lá. Não aguento. Compramos, galera. É o morro. É a nossa conexão, né, amiga? Telepatia de primas. Enfim. Gente, gastei todo o meu dinheiro. Gastei todo o meu dinheiro. Viu? Eu acho que ele que tinha que pagar porque ele é o único homem aqui. Eu já forneci o lanche hoje. Ah, é verdade. Muito bom, gente. É, ele tá fazendo o marketing dele. Vai aqui. Mostra. Espera aí. É que eu não vou... Só um deles eu tenho aqui. Olha isso. É porque vocês não viram o resto, galera. Olha isso. Olha. Gente, eu não sei... Ai, esqueceu do vídeo. Esqueceu. Quase botei no Tony, velho. Amiga, tá, tipo, muito podre a minha câmera. Ai, gente, perdão. Pera aí. Tô... Atrás. Gente, enfim. Eu acho que agora melhorou a cama. A cama. A câmera. Enfim, a gente... A gente simplesmente esqueceu do vídeo. Mano, que... Mas a gente, tipo, jogou o vôlei e tal. Gente, a escuta tá fazendo esse barulho. Não, tipo... Mas, enfim, gente. Vou finalizar o vídeo aqui na escuta mesmo. Tipo, bem bem. Porque a gente... O Rafi tá dormindo. A gente deixa o Rafi de fazer barulho. Mas, enfim, galera. O vídeo que eu espero vocês tenham gostado. Se vocês estão gostados, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no canal. Ativem as informações. As notificações para vocês não perderam nenhum vídeo. Me sigam no meu Instagram no Multiclock para vocês. Ó. O que é que é que é que é que é isso? Me sigam no meu Instagram no Multiclock para vocês aqui embaixo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.